Ah! NerdStore não para, nerds! Antes de qualquer coisa, eu fiquei paradinho ali, não sei se você vai usar isso de torceria legal se você usasse. Momento! Momento! A NerdStore não para! Cheio de lançamentos, novidades, promoções, quem diria! Agora chegou a promoção We Have to Come Back! Come back or go back? Acho que é come back. We have to go back! We have to come back! Go back! Você que está querendo comprar camisetas na NerdStore, preste muita atenção nisso que eu vou te falar agora. Talvez mude a sua vontade de comprar, talvez você queira comprar ainda mais. Olha só, hein? Durante todo esse mês de março, você faz uma compra de camiseta na NerdStore, ganha frete grátis para a próxima compra. Ou seja, você compra uma, ganha frete para a outra. Ganha frete para a sua próxima compra de camiseta. Fantástico isso. Ou seja, se você aproveitar para comprar uma das 28 camisetas lançadas esse ano, veja bem, nós ainda estamos em março! Ou, quiçá, uma camiseta do replay, do replay, replay, manja o replay, do replay, replay, então. Você ganha o cupom de frete grátis. Cupom é lindo, meu Deus, que calor que faz nesse país. Depois você pode voltar na NerdStore e comprar uma, duas, três, 18, 28, quiçá, camisetas. Zero frete. Ou seja, você faz aquela caixa de um por um de camiseta e não paga nada. De frete, vai receber pelo correio de grátis o frete. Muito importante que você se toque de outro detalhe. Essa promoção só é válida por março, caceta. Ou seja, vai acabar, Nerd. O cupom de frete grátis só é válido 30 dias depois da compra. Porra, compra logo. Dá pause no vídeo, vai lá comprar e volta para o vídeo, Nerd. Entendeu? Você comprou a camiseta, você deu pause no vídeo, comprou a camiseta. Quando você começar a me ver de novo, o que você vai pensar? Meu Deus, we have to come back, we have to come back. Go back! Eu tenho que comprar todas as camisetas do estoque, fazer um cubo de um por um de camiseta só para ver como é que eles vão entregar isso com frete grátis na sua casa. Eu pagaria para ver o Jovem Nerd e o Azaghal entregando uma caixa de um por um de camiseta. Traz um cubo, né? Um por um por um. Ou seja, acesse agora NerdStore.com.brr. e aproveite essa promoção. Se você já foi lá, clicou, já comprou, você agora clica de novo e vamos para o vídeo. Bipides, caso seguinte. Algum tempo atrás eu vi o Almôndega jogando Metal Gear Solid Fire. E eu acho que o Almôndega pecou em alguns aspectos. Você nem sabe nem onde é a parada e você vai simplesmente sair atirando. É isso aí. Caraca! Aí o cara atrás de você. Caraca, que estratégia mesmo. Vou te contar esse Snake aí. Principalmente, principalmente quanto a sutileza e a stealthness. Agora pegou. Otário! Caraca, tu deixa o cara te ver como um maluco. Então eu vou dar a minha sugestão de jogo stealth para vocês, tá? Almôndega, veja o jogo stealth. Eu vou entrar e vou sair e ninguém vai ver, hein? Olha só, olha que loucura. Vai ser do caralho. Mas tudo bem. Eu gosto desse jogo, pior é isso. Mas tudo bem, vamos lá. Cadê o controle? Chú, você poderia, por favor, pegar o controle que está no console? É foda, né? Eu sei, eu sou merda. Dez reais. Dez. Tô devendo de reda, Chú. Enfim, eu já joguei um pouquinho. Então eu tenho um equipamento um pouquinho melhor, como vocês podem ver. Ó, 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 ó. Boss, podíamos desenvolver algo. Tá falando comigo? Você é maluco, é? Como eu disse, extremamente importante ser stealth. Então você não pode escolher qualquer maluquice. Eu tenho que ser stealth. Escolho o tanque de guerra ou eu escolho o cavalo. Hum, tão difícil. Acelera aí, Arthur. Pra frente, animal. Porra, rapaz. Oi, 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 oi. Freia, freia. Eu disse não sei, né? Lembre-se, stealth é tudo. Segue o barco. Autobots? Vamos rodar. É isso aí. Ah, você tá de sacanagem que o blindado não passa por cima desse trocinho. Jura? Mas que bosta de blindado, hein? Pela estrada fora eu vou bem sozinho. Encontrar o lobo mau e passar por cima dele com o meu cabelo. Talvez tenha alguma coisa útil. Vamos ver. Vamos ver aqui discreto, discretamente. Discreto. Descrição é meu nome. Ih, um cidadão útil. Opa, adoro pessoas úteis. Aquele é o sobrevivente. Ah, aparentemente eu preciso pegar esse cidadão aí. Vamos ver como é que eu vou fazer pra chegar lá, pra pegar aquele creuso. Uma das paradas mais bizarras desse jogo é o chapéu de galinha. Eu adorei. Eu realmente acho que é o equipamento perfeito para o incursão stealth. Olha o cidadão com o chapéu de galinha. Não pode ser sério esse jogo. O chapéu de galinha dá poderes super humanos. Tipo, você faz um esquibunda. Um pedregulho de 45 metros e não morre. É muito legal. É bom que ele discreto nem brilha no escuro. É ótimo. Ô puta que pariu. Lá se for meu cacete de stealth. Olha só, você tira essa porra dessa lanterna da minha cara. Dorme logo, desgraça do inferno. Aê! Olha lá. O cara fica tão, tão, tão... Tá vendo o chapéu de galinha? O cara acredita. Ele fala, não, essa porra é na séria não. Olha lá. Ele não é tira. Ele fala, não, meu irmão. Tá de sacana. Pode passar. Pode passar. Só porque você foi um cara bacana, hein. Cadê o querido que eu preciso conversar? Ai, puta. Mais um. Dorme aí. Cadê o cara que eu tinha que pegar? Não, eu vim até aqui pegar o cara. Cadê o cara, porra? Hi, Fluckers. Hi, é você? Ai, eita porra, finalmente. Imagina o cara, prisioneiro de guerra, é cap... Olha, meu irmão, claro que ele vai ficar assustado. Tem um balando com chapéu de galinha falando com ele. Eu também ficaria assustado. Vai pra casa, passarinho. Hum. Agora que eu já fui discreto, né? Já peguei lá o amiguinho que me diz onde é que é e tal, coisa e coisa e tal. Vou para a base. Jura que tem um cidadão dormindo no meio do caminho? Ah, meu querido, bobeou. O camarão que bobeia, a mulher anda leva. Opa, foi mal, hein. Foi sem querer. Eita, mas isso é um tanque mesmo. Não faz curva. Oi, oia. Vamos curvas fechadas de santo de caralho aqui. O que é isso que eu tô fazendo aqui? Ó, merda, ó, merda. Não, puta, grita, porra. Será que o tanque sobe as tapirumbeiras? Não sei. Jesus, sobe. Isso aqui no Rio ia fazer um sucesso, hein. Não, não tome aí. Me viu, é? Que bom pra você. Eu falo contigo quando eu voltar. Fica na tua aí. Eu vou discretamente invadir uma parada que ninguém vai saber que eu tô aqui. Tá tranquilaço. Quando você pensa que não pode piorar, o chapéu de galinha era o mais baixo que você podia chegar, tem que o chapéu de pintinho. Puta, o chapéu de pintinho consegue ser mais ridículo ainda, malandro. Jura que o chapéu de pintinho me permite passar com o tanque sem ser visto. Adorei o chapéu de pintinho. Vai, desgraça. Tomando habilidade de tijolo, de cimento, de 400 quilos, merda. Cara, o chapéu de pintinho é fã da hardware. Porque veja bem, até agora ninguém atirou em mim. O chapéu de pintinho é o item mais stealth do jogo. Eu acabei de entrar na base inimiga com um blindado. Ninguém levantou uma palha. Deixa eu botar ele aqui assim já pra deixar pra sair do galho. Olha só, o cara vai morrer pra um cidadão vestido de pintinho. Jesus, que coisa triste. Para que lado que eu tenho que ir? Vamos ver. Opa, peraí, deve ser por aqui. Ah, garoto. Garoto bom. Ok, eu troco o meu refri irado por esse troço. Triste pra cacete, mas eu troco. Tô triste, não tô feliz. Chama o helicóptero com a hidroide. Agora, agora. Mas antes de chamar o helicóptero com a hidroide, eu vou solicitar fumaça. Aqui, fumaça aqui. Pronto, agora vamos embora. Quem sabe faz na hora, não espero acontecer. Rá pra fora, mano. Chapéu de pintinho, de pintinho é o item mais... Eita porra, essa. Não pode ser bom. Ai, cutscene. Cutscene não. Olha isso, meu irmão. Olha isso, o cara com o chapéu de pintinho, porra. Não, não, não pode ser sério. Que porra é essa? Por favor, alguém me explica. Olha o nível de esculhambação da coisa. Puta que pariu. Não dá pra levar esse jogo a sério, mano. Eu gosto muito do jogo, mas não dá pra levar a sério. O cara com o chapéu de pintinho, eu me recuso. Acabei de me lembrar. Posso deixar meu tanque pra trás? Mas se for barato não, mano. Tá maluco? Vai, coisa discreta. É isso aí, rapaz. Ah, mais uma missão bem sucedida. Maravilha. Eita, caiaia. Foi mal, hein? Deve ser o corpo do cavalo. Missão bem sucedida é isso aí. Você é meu amigo. Eu amo você. Eita, caiaia. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!